Você vai partir pra longe Primeira vez que eu amo Eu vou chorar e sofrer Eu estou perdidamente Apaixonado por você Daria tudo pra fugir desse castigo Eu faço tudo pra você ficar comigo Daria tudo pra fugir desse castigo Eu faço tudo pra você ficar comigo Eu nunca amei ninguém Foi você quem me ensinou Eu já chorei em seus braços Perdido de tanto amor As nossas noites de amor Eu vou ficar recordando As horas deliciosas Que juntinhos nós passamos Daria tudo pra fugir desse castigo Eu faço tudo pra você ficar comigo Daria tudo pra fugir desse castigo Eu faço tudo pra você ficar comigo 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 Eu faço tudo pra você ficar comigo